Fala galera, bem-vindo ao meu canal, sou o Pedro Lima, esse é o meu canal de cultura pop, se você gosta desse conteúdo, se inscreve, like, Instagram tá aí em cima, a gente tem outros canais de games. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um novo elemento que entra no filme King Kong vs Godzilla, que é o Masha Godzilla. Pra quem não conhece ou não sabe a história, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí desse ser não biológico, que é um dos arco-inimigos do Godzilla, e que vai estar fazendo parte desse filme. Infelizmente isso já é um spoiler, eu tô dando bastante conteúdo desse tipo, então se você tá com medo, nem continua assistindo o vídeo, pra não ficar depois chateado aí nos comentários. Bom, seguinte, a primeira aparição do Masha Godzilla, eu vou botar a imagem dele aí, foi em 1973 no cinema, e na verdade, na primeira aparição dele, ele vem como um ser extraterrestre. Essa é a primeira aparição. E aí depois, já mais pra frente, ele passa a ser visto como uma arma não biológica pra enfrentar o Godzilla. E aí ele estaria, na verdade, defendendo o Japão, ele estaria fazendo essa defesa pro Japão, é como se ele tivesse criado um robozão pra bater de frente com um mostrão, igual aqueles desenhos japoneses que a gente já via antigamente, é mais ou menos aquilo ali. E ele passa a ser um dos arcs rivais, só perdendo aí pro rei Ghidorah, que é o arco inimigo do Godzilla, pra quem não sabe um pouquinho da história e vai assistir o filme, a gente tá trazendo sempre informações pra vocês. A construção do Masha Godzilla é feita pelos Black Holly Planet 3 Alien, após um estudo real sobre o Godzilla. E, na verdade, é usado como uma ferramenta pra conquistar a Terra. Na primeira aparição dele, inclusive, ele tava com uma camada, tipo uma pele por cima da parada metálica, como se ele fosse realmente o Godzilla. E aí ele é derrotado pelo Godzilla e pelo King Kaeza. Inclusive, aí tem uma reconstrução do Masha Godzilla, que eles constroem o Masha Godzilla 2. A primeira aparição deles em filme, ele aparece atrás do Monte Fuji e atacando vilas. Inclusive, o Masha Godzilla, ele conta com um equipamento de armas absurdos. Ele tem mísseis pelos dedos, tem canhão. Mano, é simplesmente uma máquina absurda de criar destruição. E ainda tem uma segunda aparição em Tóquio, onde ele é lançado pra testar suas armas e pra fazer melhoramento das armas. Então, essa criatura não biológica, esse robô que é construído, é um robô extraterrestre. Depois ele passa a ser um robô construído no Japão, nos filmes, com a estrutura óssea do antigo Godzilla. Ele passa a ser um defensor da Terra, mas a gente ainda não sabe como isso vai funcionar. Esses são alguns dados sobre esse vilão, que é um vilão, na verdade, do Masha Godzilla. Pra você que não sabe, ele vai estar no próximo filme, no filme do King Kong vs Godzilla. E a gente tá sempre trazendo informações por aqui. Se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho